E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, DCS World F16C Viper. Como o próprio título do vídeo aí diz, isso aqui é uma correção sobre dois vídeos que eu postei recentemente sobre a iluminação do painel HSI do F16 aqui no DCS. Um dos nossos colaboradores da internet que faz vídeos por DCS, o Marcos77, por isso que eu estou aqui na página do canal dele, ele nos ajudou numa correção para a qual eu vou mostrar para vocês. Quando eu disse que não havia iluminação, eu estava completamente errado. O Marcão nos deu uma força e fez uma correção. Por isso, acompanhe o canal dele aqui, baseado nessa página aqui. Como vocês podem ver, ele posta vídeo do pessoal do DCS também. Dá uma força para ele lá. Baseado na correção que ele nos deu e foi uma ajuda muito grande, porque informação no DCS é coisa preciosa, por isso que eu sempre digo, tem de ler o manual. Então, pessoal, vamos fazer uma correção do vídeo anterior, por isso acompanhe aí. Eu vou carregar a missão rapidinho aqui para mostrar para vocês lá. Espera aí, só ele entrar aqui, coisa rápida. Beleza, 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 já estamos aqui dentro. Eu ainda pretendo fazer um vídeo só de iluminação, depois desse mico aqui. Eu ainda pretendo fazer um vídeo só de iluminação para essa aeronave aqui. Mas, mas, só depois que ele estiver mais ou menos pronto, o pessoal do DCS é foda. Para quem pilota ou se... É, sabe o que eu estou falando. É, vamos lá, vamos fazer a correção do vídeo anterior. O Marcão mostrou para nós o seguinte. O nosso botão... É, o nosso... Botão... Eu acho que a palavra pode se dizer. Esse botão aqui, que faz o controle do curso do HSI. Dá para ver aí? Está vendo aqui ele girando? Está bem fraquinho, né? Você vai apertar ele com o clipe do lado esquerdo. Está vendo aqui? Apareceu a letra BRT. E depois, com o direito, ou com o estroco do mouse aí, você pode girar ele até iluminar aqui. Espera aí. Está vendo aqui? BRT. Olha lá. Está vendo? O Marcão nos deu uma força grande, pessoal. Haha. Vai resolver alguns probleminhas, meu. Principalmente eu que piloto os dois DCS. Para voltar aqui... Pronto. Navegação. Agora o botão ainda está na função de curso. Então, lembre-se bem. Quando o seu painel aqui estiver desligado, aperta ele com o esquerdo. Vai aparecer a letra BRT. Espera aí. Com o estroco. Aí você gira para a esquerda ou para a direita para diminuir a iluminação. O Marcão nos deu essa força aqui e resolveu o meu problema. Espero que aqueles que tiverem essa dificuldade aqui, que seja resolvido por isso aqui. Acompanhe o canal aqui do Marcos. Ele posta vídeo do DCS também. Espero que isso aqui seja uma correção justa. O crédito é do Marcos. Marcos 77, DCS Brasil. Valeu, pessoal. Fui!